Música Música Ai que me espera! Que foi? Vai nada! Só um minutinho Gente, eu tô aqui num lugar muito estranho Que eu não sei, né? Porque eu tô aqui numa audição pro Musical Angel Mas eu não sei se é monstro, porque o lugar é bem bizarro Deixa eu fazer meu trabalho Deixa eu fazer meu trabalho Essa mala tá pesada, Mike Então sobe Caraca, cara, eu tô com a mala pesada Ih, Mike, agora que você seria... O que você que arregou aqui dentro? Sua prima? Não, vai que eu tô no meio Tá louco, Mike, vamos olhar Um, dois, três, quatro, acidentais Ai, meu Deus, ele tá doido Mike Tá esse, né? Oi, gente Hoje eu tô aqui pra audição Pro Musical Angel Bom, mas parece que o processo seletivo Do musical já começa a subir essa escadaria gigantesca, né? Porque você, por exemplo Que tem pecado pra pagar Ao invés de ir na escadaria da penha Você vem aqui Eu já tenho crédito pros meus próximos pecados, né? Jesus Christ O que você tá fazendo aqui, Mike? A audição é pra menino Ah, é? Eu também tava me perguntando isso Porque a dúvida que eu tinha Sobre ser feminino, né? Talvez... Quem sabe, né? Mike Você não é feminino Nem todo gay é feminino Eu não sou gay, garoto Hum, tem mesmo Mas vem cá Se a audição é pra menino O que o senhor tá fazendo aqui? Eu vim... Trazer minha prima Trazer? Ela é invisível? Eu vim encontrar ela Ah, encontrar? E qual que é o nome dela? Lazy Lazy? Ah, Lazy Ah, entendi Lazy Ué, cadê todo mundo? Oi, né? Ai, não começa não Porque hoje já não tô boa, tá? Ah, me teve esse dia? Que dia? Ah, você é boa Você tá sempre malvada Sem bondade nenhuma Magrela, hein? Ah, tá bom Olha, não vou perder meu tempo com vocês não Afinal... O que vocês estão fazendo aqui, hein? Não era só pras meninas? São botar sainha rosa também Ué, vai viajar? Tomara que não tenha volta Bom dia, pessoal Bom dia Tem... Tem mais alguém além de vocês? Vocês estão surdos? Tem mais alguém além de vocês? Ah, não Não, não, não Não, não, não Tá Tá Você não confessa, mas você é gay Viu, Mike? Mike? Que é, garota? Você pode parar de me cutucar, por favor? Não, não, não Não, não Ana Tá fazendo a sua coreografia no meio da rua? Ai, quem der, Alinda Eu tô pensando se eu devo ou não participar, sabe? Claro que deve Vamos sim Calma, calma Eu tô meio desanimada Eu não sei se eu sirvo pra essas coisas Olha, eu não sou dançarina profissional Mas eu acho que é um teste Então não vale a pena a gente tentar Vamos então? Vamos Oi, gente Boa tarde, eu sou a Linda Olha que ótimo Ninguém fala que eu entendo agora Eu vou dar de mal do caco Como é que vocês estão ficando? Uh, melhor agora Oi, gente É aqui que vai rolar a Elite do Talento? Sim, sim É aqui Pode entrar Obrigada Um, dois, um, dois, um E aí